Acompanhe um pouco do nosso trabalho de apresentação de fazendas em Roraima. Estávamos passando a ponte sobre o rio Mucajai para chegar até a fazenda. Estamos em um período de verão aqui no estado. Como vocês podem perceber, o rio está abaixo do nível. Mas esse rio é abundante e segue a estrada na Roraima desbravando as terras. Neste momento chegamos no nosso primeiro ponto de parada à fazenda, muito linda na região do Mucajai, cerca impecável. Uma fazenda modelo, cliente se encantou pela propriedade. Já se inscreve aí, deixe seu comentário e não perca nossos vídeos e também entre em contato para agendar sua visita conosco e conhecer as terras da última fronteira agrícola do Brasil. Aqui havíamos acabado de sair do primeiro ponto e fomos ver outra área na mesma região. Uma região linda essa que andamos, estrada boa como vocês podem ver. Você que busca por oportunidades esta região é uma das nossas indicações para você investir aqui no estado de Roraima, clima favorável. Mesmo estando em período de estiagem, a pastagem da região está ótima. Região de barro vermelho e alto teor de argila, suporta até duas cabeças de gado por hectare, logicamente com um bom manejo no verão. E olhe o gado da fazenda que lindo! Aqui já havíamos entrado na nossa segunda parada. Que lindo não é! Pastagem boa para este período. E essa fazenda aqui então que espetáculo! Essa foi a nossa terceira parada. Mostrando áreas em Roraima, aqui temos várias opções. Basta você agendar conosco e conhecer as nossas oportunidades. Só vem quem realmente tem interesse. E aqui já estávamos na rota de retorno para a capital Boa Vista, então e isso pessoal acompanharam um pouco da nossa rotina na lida de mostra de fazendas. Espero que tenham gostado e não deixe de se inscrever e deixar seu like. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!